Tudo desce, desce, trash, pliche, squash, fode, não fode, mete, 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 três tigres trash, trigo, transtornado, sexo, sexo, trégua, trova, trava na rua, descabelada, com trash, macho na cola, com três cruzando o beco, com chorume, lixo de rato no esgoto humano, com trash, metro, tocando no inferno, que é a fundação catarinense de cultura, pliche, Seus editais tristes que não contemplam o tudo desce, desce, trash, spliche, squash, não fode, não vem, espantário de asfalto, pituca de cigarro, aceso do lado errado, tristão de trash, truco de ônibus com carta amarelada de alcatrão, alcatéia de banguela, o Macir Pereira comendo perbigão ao vivo, enquanto eu me arrombo no xerox, trash, treva, trégua, cheiro meu sovaco ou pula fora do bonde, Tens tempo? Tens fome? Não conte com o Frank sem ter renome, sem ter cabelo no meu x-trash, ô cabelo de marmita de marmanjo, no almoço é o rango, rambo loureiro metendo louco na PMF, em full HD, na tudo desce, dash, splash, linkedin, de malandre, a fofoca do freguês, na terra brasiles, Baforando loló de camisa 10, dash, espera a tua vez, bafomé, bota pra fuder, passa Bolsonaro falando, Bacina e colhe o caralho, mas o cura mal olhado, e nem traz o amor de volta, em 0800, trash, tracha a bola que eu levo a rede, Rui Barbosa, rói as unhas podres, no túmulo onde jazz, nessa década, Que jazz, nessa década refuga, deste governo que nos entulha, geração escória na fila da tudo trash, Festa dos fastfoods e seus descartáveis biodegradáveis, degenerados, milinguídos, depressivos, vivendo, do subemprego, entregando trash, por dezão, dedão de gorila, comprando papel de pão, causando paranoia, dissociação, na população, que pensa, no crepto, ciclo de crepes, quebrando tudo no moche, não fode, ei, não soca, não choca, cerveja da brocha, sem volta, sem trégua, só trash, que triste, meu amigo, sem chance de ser publicado, na tarrafa do barrense, do laboratório, do maldito vinagre de uva, confundindo o crediário por i-trash, em Santa Catarina, no El Nordeste, é Jailson, é Jairo Schlong, civil pléticos, numa zona franca de trasgos, com bons tragos, com Plínio Verani, tocando sax, sexo, cica, bliato, no trash cibernético, cyber-churume da Piglan House, frenético, de outro lugar, onde tudo é dez, cash, cash, se não cash, trash, o troco que eu não sou, trouxa, sou bem situado nos ranks dos cavaleiros da cultura, a távola redonda do portiúncula, filho da torneira pinga-pinga, em veritas, trash, a cachaça que os leque é, fiu-fiu, sem conserva, é só fresh, bolsalada de drogas florais, com nomes ancestrais e trucagens surreais, pra fazer do trash, de Peter Baestorf, as tripas do marmitão, picadinho, de ossinho, em promoção, só dez, dash, trash, o meu copo que eu não pago, não tenho, vamos embora, neste refrão, tudo acabado, tudo acabado, tudo acabado. Aquela vontade de transar numa travessa, se extrapareando todo pra tirar as calças molhadas de loló, bafo de onça e cerveja de dois pila, pintar moeda, pagar uma hora de sinuca, colar com os anarcos e filar cigarros, bloco de receita, assinatura de bêbado, artane pra galé, do Alides, Natasha, em medo de nada, vontade de tudo, vamos roubar moedas do Buda, do parque, aquele vinho tinto seco em garrafa de plástico, e uma pernada até a biqueira, pra pescar e nunca parar, aquela vontade de não, por favor, chega disso, minha gente, manga do moletom dura de ranho, sapinhos na língua, sabão no cabelo, coxo nas pernas, nos braços, colo na escadaria, chega de rodapunk, é hora de ir pra casa, de alguém. Ternos, temos, prédios, assédios, modernidade, tédio, mendigo com a perna cheia de vermes, tomando pinga, punhetando cachorro, Natura, Avon, Havan, Elma Chips, Pizza Hut, Subway, criança jogada no lixo, botecos, bares, puteiros, esposa espancada, o mundo é tão grande, que acabar com ele primeiro ganhar mais dinheiro, turismo sexual, samba, futebol, carnaval, gangue de passarais, bala perdida encontrada na cabeça da criança autista, vamos fazer uma chacina dia 7 de setembro, pra usar tripas como confete, repita comigo, um ser humano sem genital não é digno de ser amado, porém, se ele tiver cu, pode se tornar uma celebridade dos filmes pornôs, www.trabalhepormigalhas.com mandamos satélites pro espaço, na esperança de achar vida inteligente para dessecar e entender o que ainda não sabemos como tirar vantagem, SOS, explodam a terra por favor. Mudo pintudão, o reizinho gay reinava soberano sobre toda a nação, mas reinava apenas pela linda peroba que se lhe adivinhava entre as coxas grossas. Quando os doutos do reino fizeram-lhe perguntas, como por exemplo, se um rei pintudo tinha o direito de somente por isso ficar sempre mudo, pela primeira vez mostrou-lhes a bronha sem cerimônia. Foi um ó geral e desmaios e ás e doutos e senhoras despencaram nos braços de seus aios. E de muitos maridos, sabichões e bispos escapou-se um grito. Daí em diante, sempre que a multidão se mostrava odiosa com a falta de palavras do chefe da nação, o reizinho gay aparecia indômito na rampa ou na sacada com a bronha na mão. E eram ós agudos, dissidentes mudos, que se ajoelhavam diante do mistério desse régio falo, que de tão gigante parecia etéreo. E foi assim que o reino embasbacado, mudo, aquietou-se, sonhando com seu rei pintudo. Mas um dia acabou-se da turba a fantasia. O reizinho gritou, na rampa e na sacada, ao meio-dia, Ando cansado de exibir meu mastruço, pra quem nem é russo. E quero sem demora um buraco negro, para raspar meu ganso. Quero um cu cabeludo. E foi assim que o reino inteiro sucumiu de susto. Diante de tal evento, desse reino perdido, na memória dos tempos, só restaram cinzas levadas pelo vento. Moral da história, a palavra é necessária diante do absurdo. Deus salve o world. George Bush tem inveja de John Kennedy. Nenhuma pin-up cantou parabéns pra ele. Em vez disso, recebeu uma sapatada de um ativista iraquiano, que foi considerado o pacifista do ano. Na verdade, eu não me importo com nada disso. Cada um tem o que merece, e o que não merece também. A justiça não pode ser justa, senão ela deixa de existir. E os amores da vida e da morte vivem pra sempre, dentro de nossos corações. Continuando a ignorar o cenário passado e pesado da política mundial, eu peço a Deus que salve o world, numa apresentação de PowerPoint, organizada nas planilhas do Excel. Quando George Bush está de férias, ele usa chinelos e não sapatos. Usa a peruca de Mary Morin e não de Donald Trump. Ele usa o canabidol de George Washington e não do Marcelo D2. Deixa o Abraham Lincoln saber disso. Sou o cozinheiro em um restaurante especializado em frutos do mar e estou aqui para vender meu peixe. Não é bem peixe que quero oferecer, mas garanto tratar-se de pratos especiais e deliciosos preparados por mim. Tenho trabalhado para ampliar e flexionar os negócios do estabelecimento com o evento que acontecerá uma vez por mês, talvez toda semana. E será conhecido como Noite do Gambá. Isto mesmo. E a noite será as escondidas. Só pra quem se ligar. Tipo o clube da luta, saca? Pois a caça e a comercialização do bichinho são consideradas crimes ambientais. Pra mim, não faz sentido, já que se reproduzem fácil e há os montes pela mata. Também acredito que possa haver um bom número de interessados em experimentar a carne e se tornarem habituês. Oh! Ainda mais hoje em dia, com essa onda de veganismo e modinhas vegetarianas. É uma lei da ação e reação, saca? Pra compensar a história de todo esse veganismo, equilibrar os tempos. Por exemplo, nunca se falou tanto em diversidade, diferenças, individualidades. Por outro lado, veja a quantidade de gente querendo a volta da ditadura e manifestando preconceito na maior cara de pau. Então, vou apostar nessa compensação dos tempos. Há quem fique com nojo pela aparência. Na real, nem se importa com o bichinho. Eu já gosto. A primeira mordida foi fatal. Matou a desconfiança. Decidi fazer porque sou cozinheiro em busca de conhecimento e meto a cara nos pratos, interpreto receitas e formas de preparo. Além do mais, ganho mal pacas e aproveitei que tinha a gambar aos quilos aqui perto de casa na mata pra então investir, pra então fazer esse novo investimento. Na TV passa aqueles cozinheiros tipo celebridade, saca? Malhadinho e cheio de tatuagem e a pessoa pensa que culinária é uma área pra fazer sucesso e dinheiro. Expansão não significa valorização. Difícil acreditar, mas respondo pela cozinha de um restaurante e recebo uma merreca. Tenho uma vida modesta e não me sobra nem pra comprar um livro bacana de gastronomia, um utensílio então, pô, nem se fala. Me viro com o que dá. Faço parte da maciça maioria que termina o expediente mais esgotado que carne seca e mal pode colocar carne na mesa todos os dias pra família. Estou de sócio com o patrão na noite do gambá. Ele topou porque o custo é quase nada perto do retorno projetado. Ilegalidades e maracutaias o restaurante já carrega aos montes. O marketing também conta, pois o evento promete entrar na rota gastronômica da cidade. Tanto melhor se entrar no guia de entretenimentos clandestinos, pois o proibido aguça o dente. Ficarei responsável tanto pela assinatura do prato, que garanto ser digno do título de masterchef, quanto pelo fornecimento. A expectativa é grande e a criação tá uma beleza. Só não posso dar nome pros bichinhos. Caso contrário, fico com pena e não faço o serviço. Ligou o carro, acelerou e tossiu. Da garganta, o catarro precipitou-se para a língua. Ia cuspir, olhou o retrovisor. A viatura vinha atrás. Deixou a meleca no canto da boca. Dezoito minutos. Capitão Zobop mandou sabotar os poemas. Cercou a cidade-sol e proibiu a decência. Capitão Zobop despeja vírus sobre a capital. Ri e ri. Ri e delira. Assinou o tratado dos assassinos econômicos com os anões neoliberais e ri. Como se o destino de uma nação fosse seu riso e cinismo histórico. Capitão Zobop decretou o dia do silêncio cínico. Fundou a República dos Cagões. E esbanjou carne com seus cães policiais. Os generais não fazem guerra na República dos Cagões. Apenas ficam deitados sobre o muro, vendo toda a gente perecer. Jogando cartas com as filhas solteiras. Tudo isso alegra Capitão Zobop, que ri enquanto choramos os mortos. Capitão Zobop berra farpas pelos corredores. Infecta o alvorada. A Chernobyl das narrativas. Mesmo que escorregue e caia, quem vai limpar seus rastros? A vergonha. A mentira por ele institucionalizada. Toda odeia global acredita que Capitão Zobop caia semana que vem. Escorregando na própria merda. Nenhum pistoleiro ou lei alcançou ele. Ele mesmo sabe se cagar e escorregar. Todos esperam e gritam das janelas. Cai, Capitão! Todos também querem rir. Se caso a casa caia, o cão do caô, o ruiva, vai. Vai ter caos, caos, caso a saia, saia. No chão, vai a cão. Cão vai a, caso a casa caia. Cão vai a, caso a casa caia. Cão vai a, caso a casa caia. Deserto. Mira. O magro de cócoras está em cima da ponte. Bem no meio. Mas bem no meio mesmo. Talvez um dos joelhos um pouco mais pra lá. Não. Foi mera impressão. No meio, sim, no meio. Entre as oito pistas, com uma venda nos olhos. O sol, neste momento, está exatamente posicionado acima de sua moleira. Mole, mole, bem mole. Mole, mole, mole. Pá! Com as orelhas sente o vento dos carros que passam renta ao seu corpo. A orelha é uma biruta. Abana, abana, absorta. Como chegou até ali, ninguém sabe. Nem mesmo as câmeras de vigilância, suponho. O movimento da ponte é intenso. Para os carros, o magro de cócoras é lateral. Para as motos, é mira. Os motoristas pensam que o magro é uma miragem. Uma propaganda. Bem provável que não. Os motoqueiros dão a impressão de que passam por dentro do corpo dele. Por dentro. Bem por dentro. Só o deserto, ao sol do meio-dia, oferece esse tipo de alucinação. O magro é uma rotina. Na próxima semana, quando a ponte for fechada para reformas, o magro provavelmente será reformado junto, será? Improvável sugerir apenas isso sobre a sua não existência. No carro que passou à sua esquerda, agora há pouco, vocês viram? Uma menina quebrou o pescoço para não perder o detalhe. A menina? Pai? O magro de cócoras. O pai? Besteira. Minha filha chora, porque minha ignorância é sem fim. Grandeza podre de quem olha o ser na rua e passa. Segue o passo. Apressado. Justificando seu verdadeiro lixo. Inner trash. That's what it is. O cheiro do animal que dorme na rua, possui perfume de alto nível, na baixeza de minha vaidade. Quanta vida louca para repetir essa vida pouca, carente de uma humanidade cada vez menor. Degeneração banal em meu canto. Fugaz. Pequenas recompensas para uma queda cada vez mais previsível, falível, assustadoramente vil. Ganância de ser especial. Um destaque. A flor no lixo. É preciso ser muito medíocre para uma ânsia tão sutil. Vomito e contemplo as minhas entranhas. Sou um animal que trabalha como um homem. Sou um delincuente com um ramo de flores. Já que é o estripador de senhoras apacíveis. Já que é o estripador de senhoras apacíveis. Sou um animal que trabalha como uma mulher. Se eu conseguir retroceder, inverter o movimento, um dia, talvez, desapareça. Milagres. Meu pecado é a vontade de Deus. Não sou nada nem ninguém. Sou merda que você mastiga, gospe para o céu e sorri quando cai na sua cara. Fiz um castelo de pedras amarelas para você morar. Você nunca veio. Então eu fumei ele todo sozinho. E por cada pedrinha, matei amigos imaginários. Estranha, entranha. Matei bebês para te fazer um casaco de pele. Bobo eu. Bebe eu. Morro em ti, viva tu. Você está na minha cabeça, como a piroca do marido alcoólatra de uma carola está na bunda de um travesti. Sujo e em segredo. Um anjo apareceu na noite de dezembro. Me presenteando com drogas injetáveis e VHS de crianças desnutridas passando fome. Consumimos, brindamos a ciência e a inteligência humana. Fui para sua casa às pressas. Entrei na casinha do seu cachorro. Me masturbei pensando em Einstein. No dia seguinte descobri que confundi ele com Beethoven. É de robô. Eu ainda te amo. De cabeleira farta, de rígidas ombreiras. De elegante beca. Ula era casta. Porque de passarinha era careca. À noite alisava um monte lisinho. Com a lupa procurava um tênue fiozinho que há tempos avistara. Oh céus! Exclamava. Por que me fizeram tão farta de cabelos, tão careca nos meios? E chorava. Um dia passou pelo reino um biscate peludo, vendendo venenos. Uma gota aguda pode ser remédio para uma passarinha de rainha. Convocada ao palácio, Ula fez com que entrasse no seu quarto. Não tema, cavaleiro, disse-lhe a rainha. Quero apenas pentelhos para minha passarinha. Oh senhora! O biscate exclamou. É pra agora! E arrancou do próprio peito os pelos. E com saliva de ósculos, colou-os com comitante, penetrando-lhe os meios. Ui, 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 gemeula de felicidade. Cabeluda ou não, rainha ou prostituta, ei de ficar contigo a vida toda. Evidente que aos poucos, despregou-se o tufo todo. Mas o que isso importa? Feliz, muito contentinha, a rainha Ula já não chora. Moral da história, se o problema é relevante, apela para o primeiro passante. Lembre-se que nariz é corpo e não lebre. Período fértil, dois pontos. Lembre-se que há cara nas espinhas e que sobra nariz para os olfatos. Sil de ursa, dois pontos. Quem é que te atende? Santa Mary dos rímens que não duram o dia todo, dois pontos. A deusa, tá anotando, viu? Alongamento de virilha, dois pontos. Não dê pra trás na hora que te preciso, mulher. Fama de fofa, dois pontos. É a carola que finge que não deu tudo que tinha que dar, da nada. Sim, por favor. Porção extra de farofa. E o resto pode dar pra loba, ali do Beto, da Aurélia, com a Catão. A derradeira performa, a arte zero, zero. Que, prenha de todas as outras, sempre soubemos fazer ser a primeira forma de encantamento dos corpos. Elemento terra em transe, elemento terra chamando, pedindo e jorrando águas. Lava suave ao toque e o bafo brisa da sauna do demo. Secretivo ritual, secreto e pop. Magia sexual de açúcar cérico. Melíflua. Vertendo da tua pele pentagrama, hasteamos a bandeira da vitória. branca, vermelha, marrom. Tava eu na parada de ônibus, quando vi um roedor entrar na toca. Um bueiro aberto na calçada. É tarde, pensei comigo, pra ir atrás de um rato. Mesmo assim, entrei com a cabeça lá dentro. Na água escura, vi meu rosto, refletido. Mas também, já era tarde pra amar minha própria imagem. E além do mais, eu tava indo pegar a condução. Escuto que no mar de piedade quem canta são os tubarões. Só que é tarde pra me jogar o gente pontiagudo da fome dos outros. Pego o rio doce. Lotação. Chego salgada de suor. Na água, piranhas. Preciso olhar minha casa. Já é tarde. Para catar flores na margem e ouvir o canto de peixes com a boca cheia de dentes. Pego o elevador. E mesmo que minha alma subisse aos céus, já é tarde. Há anos permaneço imóvel. Pra visitação. Convites para entrar e arrombamentos preenchem meus dias. Mas é tarde pra confiar na valorização. As rachaduras só aumentam. E aqui alaga. E andei pensando bem. Talvez eu pegue o elevador e desça. Até o subsolo. Mas o tempo não passa. E ainda é cedo demais. Ria, ria, ria. Eu te chuparia. E lamberia toda a sua mata de pelos. Nos amaríamos também. Conversaríamos. Eu te levaria. Ria, ria. Para o mato. E nos comeríamos. E plantaríamos. Riríamos o rio. E comeríamos o que plantaríamos. Quando nos cansássemos de nos chuparmos. Escreveríamos. Em silêncio tu tocaria o violão. Como tocas a minha bunda. E como dedilha meu clitóris. Eu descascaria legumes. Eu te bateria a punheta ao sol. Eu te diria poucas palavras. Eu te daria sorrisos cheios de dentes. Que também te morderiam. Eu poderia morrer a qualquer momento. Porque tanto orgasmo. Faz o futuro se diluir em água de rio. Da tua porra. Mas como eu rio. Mas como eu como. Mas como amamos. Como amamos. Como amamos. No mesmo prato que comemos. Amemos. A solidão é um exercício paciente de força entre as sobras de alimentos e os ratos com quem duelamos. Como fugir desesperado de alguém que usa uma máscara de pele humana. Como um saco de batatas e baratas. Como um saco de batatas e baratas. Teu sangue no meu. Tua boca no meu. Mostra o monstro as costas do outro. Ensanguentados. Ensanguentados. Rindo e gritando desesperadamente na carroceria de uma caminhonete velha. Somos todos a última garota. Finalmente percebendo o que significa ser mais do que apenas saco de tripas. Trash. 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 Trouxa. Trouxa. O papagaio tropical. Mojica. Miojo. Miojo. Ondulação sonora. Prodigiosa. Em desfecho. Em desleixo. Filmes horríveis de tanto amor em Technicolor. É grave a cor. É grande a dor. Trash. 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 Trouxe a visão celeste. Trouxe a visão cósmica de Lovecraft. Trash. 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 Trouxa de nós que esperamos do mundo algo que nunca será feito. Algo que nunca terá jeito. Melhor cozinhar cabeças até que diminuam o seu tamanho e fiquem do tamanho das nossas unhas. Nossas unhas são ossos expostos fora da pele. É contra o mundo que estamos. É a favor da folia que estamos. E que tudo mais que não seja diversão, seja breve. Trash. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Guerra. Todos os dias, guerra. Likes, views, tendências. Doença homem. O intelecto é masoquista, sedento por aplausos e reconhecimento. Uma estrela não brilha pra sempre. Quando morre, destrói anos-luz à sua volta. Jesus morreu na cruz porque era alcoólatra e exibido. Osama morreu porque teve pena de quem odiava. E nós estamos vivos pra odiar algo ou alguém. O cérebro é falho. Trezentos mil anos de violência e brutalidade. A palavra foi inventada pra contar mentiras. Quando a tecnologia for extinta, qual será a mentira sobre o agora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este é mais um Poeminha de Merda Merda total, cagada defecada Como este poema Poeminha de merda, de rimas fracas, rimas parcas Como esta cima Poeminha de merda Que fede Cheio de ovinhos Prontos pra eclodir E te devorar Por dentro, lento Comendo todo alimento Te apodrece no ventre E não tarda Vai virar merda também Como este poema Poeminha de merda Que quando mal lido Suja toda a cueca Seja toda a cueca Eita Mojita